Então pessoal, esse aqui é o fogão que vai ter muita dica aqui para quem adquirir, esse é exclusivo para quem adquiriu o curso do reto ou de canto que já está disponível. Esse fogão aqui vai uns 5 vídeos dessa câmara diferenciada de brinde, vai de brinde nos outros cursos, tanto no de canto como no reto, você adquirindo ele. Porque esse tem que ser exclusivo, porque eu vou estar tirando mais tempo aqui, mas não vou estar abandonando o pessoal do canal não, entendeu? Às vezes a gente recebe alguma crítica falando sobre o curso, mas é alguns vídeos que eu falo aqui pessoal, e eu preciso vender meu peixe, né? São muitas informações e várias técnicas e no curso a gente tem mais tempo para estar dedicando isso aí, né? Então esse fogão aqui, por exemplo, ele tem 1,5m, ele é bem largo. Então, se eu for fazer um passo a passo todinho dele, vai ser a média aí de uns 60 vídeos. Então eu vou estar fazendo alguns vídeos só para ir extra mesmo, para quem está adquirindo o curso do fogão reto ou de canto. Ele tem 1,5m de largura por 2,85m de comprimento, não tem churrasqueira. A churrasqueira está sendo feita ali, ó. Esse aqui é só um forno mesmo, vai ter uns detalhes ali, entendeu? E na chapa, que vai ser uma chapa de três bocas, vamos estar explicando aqui como sair com essa chaminé, entendeu? São várias dicas muito interessantes. Por exemplo, aqui, ó, é diferenciado que eu vou estar colocando o fogo aqui de lado ou aqui, as duas opções. Então a chaminé aqui já está no canto, mas ela não pode seguir no canto, então vai estar todas essas dicas, entendeu? Porque ela tem que sair no meio, então ela tem que sofrer uma inclinação aqui, né? E tem o cinzeiro, então tem uma técnica, toda a técnica usada ao invés do fogo vir e ir no cinzeiro aqui, ele vai ter que vir para cá, entendeu? O processo da fornalha, porque um não pode invadir o outro, nem esse aqui pode dar circulação para lá, e nem o de lá pode interferir no daqui. E pode os dois funcionar ao mesmo tempo, entendeu? Então, o fogo que vem de lá vai ter que vir para cá, e o que vem aqui vai ter que vir para cá, beleza? Isso tudo aí vai estar bem detalhado aí. E eu agradeço aí a todos que acompanham. Depois eu vou estar fazendo outros vídeos, pessoal, para o pessoal do canal, separadinho aí, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí